Mensagem hoje do dia 14 de novembro de 2014 Como é bom a gente saudar sempre a pessoa que nos quer bem E quando a gente não fala nada, parece que a pessoa no pensamento Acho que ele não está gostando mais de mim E assim e hoje eu fiz com a Nossa Senhora Salve Santa Mãe querida de Deus e nossa também E ela nos diz Receber de luz de homem esta saudação é ter certeza que sabe o que diz Porque a pessoa que tem este dom de Deus não deixa-se convencer pelo orgulho, a vaidade e a inveja Tudo faz por amor Só pensa fazer o bem Já pode se considerar santo É assim que todos fizeram Os que juntos estão entre nós Quando Jesus foi chamado um por um Todos entregaram-se Aliás, foi chamando um por um Todos entregaram-se de corpo e alma E é o que irá acontecer Tão logo Com os que virão para passar Para a vida eterna Dali por diante Ninguém se lembrará De nada mais do que passou na vida Mãe querida O que nós estamos fazendo é visto com bons olhos Um serviço bem feito Qualquer coração que já sabe o que é certo Esse já não procuro mais ninguém Vem sempre em busca da paz Como essas que transmites Meu filho Vejo que até as criancinhas Gostam deste teu jeito Isto mostra que tens em tua fisonomia Um jeito de agradar Por isso na frente desses Que por aqui vem Levam para a sua família Que lá ficou Uma boa certeza de que encontrou O que queria Muita paz São essas graças Que todos irão receber Com a vinda do meu santo filho Jesus O meu maior desejo Foi sempre assim Ver nossos filhos em redor de nós Eu Maria Jesus Nosso pai e criador Junto com José Onde formamos a sagrada família O objetivo de tudo isso Meu filhinho Pedro II É para que todos comecem a entender O que está fazendo Sem visar lucro Como a maioria vem fazendo Com Jesus sacramentado Que deixou de fazer o que devia E passaram a servir Um Deus falso Mentiroso Que só pensa destruir O que é de mais sagrado Como por exemplo Os santos sacramentos Que a igreja católica Vinha mantendo Sempre com o máximo de respeito Mas isto tão logo Irá se acabar Com esses que se dizem Pastor São sim Da ganância Maria Imaculada Conceição Pedro II Até é feio né Ser taxado como Pastor da ganância né Coisa triste Uma coisa que Tem lei para tudo Eu só não estou entendendo Essa lei Eles estão prendendo tudo Que se roubaram Da nação Estão prendendo E esses que vão para a televisão Roubando o dinheiro dos pobres né Penalidade não tem A justiça na terra Mas de Deus vai ter E eles Ficarão de vão Mão vazias Eu não sei Deve ter mistério Por aí Desde 1972 Me comprometi Fazer tudo A sua vontade Sem Errar Nas coisas Grandes Ou mexer De quem quer que seja Procurei sempre Fazer Nem que perdesse Mas não ficar Devendo um tostão Para quem quer que seja Meu trabalho Sempre foi assim Honesto Prefiro perder Do que tirar Do que dever Mas não é assim Embora a gente Embora a gente queira Caprichar Tudo que pode Quero ser honesto Em tudo Mas tem alguma coisa No meio Que atrapalha E não fica bonito Eu não sei Até que ponto A gente vai Chegar Porque caprichar Como eu capricho E ficar E ficar alguma coisa Para trás Da minha parte Não é Vocês sabem Que meus ensinamentos Sempre foi assim Prefiro Prefiro Perder Perder Para você Do que Eu tirar De você É assim Que a gente Deve fazer Mas não é tudo Como a gente gosta Né gente Como a gente Quer Cada um Traz um destino E esse destino Para essas coisas Eu sempre pedi A Deus Que nunca Me deixasse Nunca Mexer Nas coisas Dos outros Ou tirar As coisas Dos outros Senhor Cuida De mim Cuida Porque os olhos Também Às vezes é grande Né Ele quer abraçar O mundo todo Custe Que custar Mas Para trabalhar Para Deus Não se pode Fazer isso A gente tem Que pensar bem Não é pensar Que Saque Da missa Sacramentando E é depois Com o próprio Amigo Não cumprir Com suas Obrigações Isso aí Não adianta Não A gente tem Que ser sincero E justo Né Para que depois A gente possa Receber É pela minha Honestidade É que Cheguei a esse ponto De ser o maior Escritor Do mundo E a gente Não fica devendo Nada Paga tudo É Eu cheguei Vendei coisa Dentro de casa Para pagar Para não ficar A pessoa Me cobrando De mim Pagava tudo Me botaram Me botaram Na parede Na época De 1973 Ou 74 Para ir Disse Você vai ter Que pagar Para o governo Olha Eu não tinha Salário Você vai ter Que pagar Ou do contrário Você não pode Mas sair na rua Com o teu carro Onde que é Que eu tenho Que fazer O dinheirinho Que ganhar Eu vou pagar Então Então A gente Trabalhava com Dificuldade Propaganda de rua Aquilo que a gente Ganhava Tinha que Pagar Integral Sobre ter Salário E que Para mim Não era fácil Para eu Puder Estar com Meu nome Limpo Mas lá Um dia Eu honestamente Trabalhando Pagando A polícia Traz de mim Da prefeitura Mandou Para o carro Você não pode Mais sair Daqui Agora Você vai Pagar Tudo Que você deve Se meu amigo Eu não devo Nada Você deve Sim E a prefeitura Agora Não vai Liberar Nunca mais O que você Está fazendo Meu amigo Eu estou limpo Não devo Nada Não consta Está na prefeitura Que o nome Aristo Eu disse Não é natural Que o meu nome Não é Aristo Eu sou Bento da Conceição Que o nome Não é Aristo Eu digo Eu digo Sou Aristo Mas de rádio Meu nome Está aqui O documento Bento da Conceição Ah então Desculpe Você vê que as coisas Queriam cobrar De mim Porque não devia Só por uma coisa Que ele achava Que eu era o Aristo De fato De fato era Mas é só Nome artístico E você vê Que as coisas Eles não Perdoam nada Eles cobram Tudo Tudo Como aqui Não é Não é que se viu 22 metros de terra Agora mês passado É que eu paguei Quase dois mil Lá no rincão Não sei quantos mil De terra Que lá o homem tem E deu um pedaço Para mim Ele paga Dez de BTU E mais umas coisinhas Não chega a trinta E eu com 22 metros Quase dois mil E pagando Para não ficar Com meu nome sujo Se eu fosse pagar Mesmo é um duzentos e pouco A minha parte É um duzentos e pouco Aí você vê Como é as coisas Então Prefiro perder Do que ficar Com meu nome sujo São essas coisas Que a gente Tem que olhar Primeira parte Espiritual E depois Não deixar Alguém sofrendo Porque é muito triste A gente querer subir Nas costas dos outros É um conselho Que eu dou Faça tudo Pelo mais certo Porque a hora Está chegando E felizes São aqueles Que trabalham Honestamente Para ter Deus No coração Em nome da santíssima trindade Aqui dentro E lá fora Com a permissão divina Eu vos abençoe a todo Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos em paz Vamos com Jesus Maria e José Boa noite Mãe querida Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Tchau 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 Tchau